Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aí para resolver mais uma questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar estudando para o exame de suficiência, estar se dando bem aí como técnico, como contador e até mesmo em concurso público em onde a contabilidade cai aí com um peso relevante. Meu contato no Facebook é o facebook.com.br contabilidade tv. O e-mail é contabilidade tv.com, pode estar entrando em contato. Hoje vamos resolver mais uma questão de bacharel, da primeira prova do ano de 2014, a questão número 43, o assunto é auditoria, como sempre caindo muito no exame de suficiência e em concurso público, vamos resolver juntos então a auditoria. 43, de acordo com o NBCTA 705, modificações na opinião do auditor independente, o auditor deve emitir uma opinião adversa quando? Aí ele tem quatro hipóteses aqui que sugerem quando que o auditor deve emitir uma opinião adversa, deve modificar sua opinião sendo ela adversa, segundo a NBCTA 705, normas de auditoria. Vamos estar conhecendo então juntos. Aqui um quadrinho que vai facilitar bastante a gente entender como que a gente faz aí para estar reconhecendo uma opinião adversa, uma opinião com ressalva e uma abstenção de opinião, vamos conhecer esse quadrinho aí, peço que vocês gravem na memória porque vai ser muito importante aí para o resto da sua vida quando cair o assunto à auditoria. Esse quadrinho aqui funciona da seguinte maneira, ele fala aqui do lado esquerdo a natureza do assunto que gerou uma modificação, por exemplo, se as demonstrações contábeis apresentam distorções relevantes, se elas são relevantes, mas se ela é relevante mas não generalizada, você faz uma opinião com ressalva. Então aqui, beleza, basta seguir o quadrinho aí, né? Aqui em cima, aqui está o julgamento do auditor sobre a disseminação de forma generalizada dos efeitos ou possíveis efeitos sobre as demonstrações contábeis. Do lado esquerdo a natureza do assunto que gerou modificação. Repetindo, então, se as demonstrações contábeis apresentam distorções relevantes e ela for relevante mas não generalizada, você faz uma opinião com ressalva. Se as demonstrações contábeis apresentam distorções relevantes e essas distorções são relevantes e generalizadas, você faz opinião adversa. Se você tem uma impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada o suficiente, mas essas distorções são relevantes mas não generalizadas, você faz uma opinião com ressalva também. E se você tem a impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada o suficiente e chega à conclusão que é relevante e generalizado, você faz uma abstenção de opinião. Conhecendo esse quadrinho aqui, fica muito fácil estar resolvendo esse tipo de questões de auditoria. Então, ele quer saber sobre opinião diversa. A opinião diversa nada mais é do que as demonstrações contábeis apresentam distorções relevantes, só que ela é relevante e generalizada. Então, opinião diversa. Sabendo disso, vamos estar resolvendo a questão. A letra A diz, ele não consegue obter evidências apropriadas o suficiente de auditoria para suportar sua opinião, mas ele conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas, se houver sobre as demonstrações contábeis, poderiam ser relevantes, mas não generalizadas. É que, né, tá errado, né, a letra A tá errada e caracteriza aí o quadro da opinião com ressalva. A letra B fala, em circunstâncias extremamente raras, envolvendo diversas incertezas, conclui que, independentemente de ter obtido evidências de auditoria apropriada e suficiente sobre cada uma das incertezas, não é possível expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis devido à possível interação das incertezas e seu possível efeito cumulativo sobre essas demonstrações contábeis. Nunca li tanta asneira na minha vida, né, nem deu para entender o que eles quiseram dizer aqui nessa letra B, né. Foi aqui uma confusão danada. A letra C fala, não consegue obter evidências de auditoria apropriada e suficiente para suportar sua opinião. E ele conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas, se houver sobre as demonstrações contábeis, poderiam ser relevantes e generalizadas. Aqui está aí, né, característica de uma abstenção de opinião, né, na letra C. Na letra D, né, tendo obtido evidências de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes e generalizadas para as demonstrações contábeis. Então, é o gabarito da questão, né, ele fala certinho aí como a gente viu naquele quadro. Na letra D, temos um caso aí de opinião adversa. A definição é justamente como a gente viu aquele quadro, né, a gente tem distorções relevantes e generalizadas e obteve evidência de auditoria apropriada, como diz ali no nosso quadro, né, pode ver aqui, né. A gente tem, né, as demonstrações contábeis apresentam distorções relevantes, né, conseguimos obter evidências e elas são relevantes e generalizadas, sendo assim, opinião adversa. Gabarito, letra D, de dado. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês leiam aquele quadro com carinho. Também peço que vocês, se ainda assim permanecer com a dúvida, mandem o e-mail para contabilidadetv.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, materiais totalmente grátis, para estar se dando prisão de insuficiência, se está se dando bem na carreira de contador, de técnico. Muito obrigado por assistir o vídeo, até a próxima. Sucesso aí, valeu, Deus abençoe.